Então vamos lá, viajei aqui com o ng serve, não é ng porque nós não estamos rodando o Angular, nós estamos rodando o Ionic, é o Ionic serve Aqui até na documentação, foi a única coisa que eu fui fazendo, com os outros eu fui explicando E aqui eu não mostrei, você tem aqui, rodar o seu app, Ionic serve, beleza? Ali é porque nós mesmo utilizando o Angular, não estou com um projeto especificamente do Angular Então é claro que ele não vai rodar com o ng Aqui ele vai carregar e a nossa aplicação vai ser rodada em um servidor local No meu computador geralmente ele está dando a porta 4200, mas assim que abrir eu já mostro para vocês Aqui do lado nós temos os arquivos do projeto, enquanto ele roda ali eu vou falar um pouquinho sobre ele Basicamente o que nós vamos mexer aqui vai estar dentro da pasta source, que é a CSRC E todos os arquivos aqui nós estaremos utilizando para o nosso projeto O global CSS será para a estilização dessas telas do aplicativo Embora eu possa também criar nas páginas, por exemplo, nós temos o app Aqui dentro de app nós temos uma página aqui, duas páginas, o que é a home e a list Aqui na home eu tenho um CSS específico dela Então a classe que eu criar aqui só alimentará a página home A classe que eu criar na global alimenta todo o meu projeto Eu poderia fazer aqui uma classe para um botão e utilizar esse botão em todo o meu projeto É um dos exemplos que nós temos também para poder trabalhar Aqui ele me deu um erro, só posso rodar um Ionic se eu estiver no diretório do projeto Certo, mas nós estamos aqui no caso no diretório do projeto Deixa eu verificar aqui C2 pontos, Ionic financeiro Vamos lá para a pasta Onde ele foi criado Ionic financeiro Ah tá, é porque depois, como eu coloquei ele em uma outra pasta Nós vamos ter que entrar nela aqui também Então ele acabou criando duas pastas Eu vacilei Eu tinha feito uma pasta financeira lá dentro E acabei apontando para ela para ele criar o aplicativo dentro dela Tem problema não, eu venho aqui e faço o seguinte Vamos colocar aqui, CD para que ele possa entrar Financeiro Pronto Aí nós estaremos dentro da nossa pasta do financeiro Agora sim, Ionic serve Beleza, ele vai rodar então aqui o meu projeto Não precisaria de criar duas, tá É porque por questão aqui de organização Eu acabei criando uma pasta financeira aqui dentro também E aí eu vou deixar o meu projeto dentro dela Maravilha Ele vai rodar, aparece aqui na porta 8100 Então ele muda Talvez eu tenha, como eu estou com outro projeto aberto Outro projeto estava rodando nessa porta Se eu não me engano 4200 Mas isso não faz muita diferença não Então aqui eu vou abrir para nós podermos começar a trabalhar O seguinte, nós vamos começar pela tela de login Eu não tenho ainda a tela de login Vamos abrir aqui primeiramente a rota da nossa aplicação Então aqui nós vamos ter o App Holdings Modo Que está dentro da pasta App E aqui o que ele fala é o seguinte O caminho inicial, o caminho vazio Redireciona para Home Isso significa que assim que ele abrir o meu projeto Quem vai ser aberto primeiro é a página Home Nós vamos ter que criar primeiro a página do login Para nós podermos alterar isso aqui E colocar a rota para o login Então assim a primeira página que for aberta Estará sendo redirecionada para o login Enquanto ele carrega ali Eu vou mostrar para vocês uma questão aqui da documentação Você clicando aqui em Development Você vai ter as opções aqui De trabalhar com os componentes Com o Netv e o Cli também Que era a tela anterior na qual eu estava E aqui você vai ter tudo o que você precisa Relacionado à documentação Está tudo aqui É o que eu foco também no curso de Ionic 5 No primeiro curso que eu fiz aqui com o Ionic 5 Mostrando os componentes Uma outra coisa que eu vou estar pedindo também Para vocês fazerem é o seguinte Eu não quero ficar criando telas Então eu até já mostrei sobre o componente Tem um curso específico para isso Você pode fazer isso aqui Templates para Ionic Beleza, vou deixar somente dessa forma Aqui vai ter alguns sites que vão mostrar para vocês E vão distribuir templates gratuitos para o Ionic Vou acessar esse primeiro aqui Deixa eu verificar se foi esse Porque teve uns que eu já acessei Já baixei E teve um aqui que tinha vários templates bacanas Nós vamos estar então utilizando um desses templates Esses aqui não Vamos pesquisar assim Fazer igual eu fiz Template Login Ionic Pronto Você pode selecionar até o tipo aqui Esse aqui Top 11 Aí vai ter aqui uns temas E nós vamos ter por exemplo Várias páginas Às vezes você gosta da página de login Mas não gosta das outras páginas que ele colocou Por exemplo para fazer um cadastro Para fazer uma listagem Então você busque outro que tenha essa página específica De uma forma que você goste Então aqui tem vários templates Tem esse tipo aqui Tem esse outro Eu vou estar utilizando esse segundo E vocês podem olhar aí vários outros Cada um para um tipo de aplicativo Diferenciado Eu acho que para o nosso Porque eu quero montar Esse segundo aqui Ele atende muito bem Então eu vou estar utilizando esse tema aqui Para você poder baixar ele É só clicar em cima dele Ele vai dar as opções para você fazer o download Ah mas eu não tenho Eu não estou achando ele mais Ele não existe Ele foi tirado Esse site não tem Ok Eu vou mandar ele para vocês Junto a pasta aí de arquivos E aí Eu vou mandar ele para vocês